A paz do Senhor meus irmãos, Deus abençoe, vamos mais um dia de palavra né, de quem é a responsabilidade do ID, de quem é essa responsabilidade do ID, para quem foi ordenado o ID, o ID foi ordenado para todo aquele que é salvo, ponto final, o ID ordenado para todo aquele que já é nascido da água e do Espírito, mas o ID é uma obra oficial da igreja, hoje eu falei isso no outro vídeo, eu vou deixar aqui para você também assistir, o vídeo de hoje irmãos, é uma palavra de despertamento, uma palavra de avivamento, uma palavra que para despertar você, que está dormindo aí no sono da indolência, que está precisando de um despertamento, todos nós precisamos de um despertamento espiritual e muitos precisam de um despertamento para a obra do ID, evangelismos e missões, nem todos irão fazer evangelismo em missões, nem todos vão estar preocupados em ganhar almas, nem todos vão querer sair na rua, panfletar ou pregar, nem todos vão querer ir numa cruzada, nem todos vão se interessar em levar uma quentinha, um sopão, nem todos, mas eu te garanto, se fosse convidado para uma festa, para comer bolo e tomar Coca-Cola, ah meu irmão, ó, ia encher meu irmão, ia encher, isso todo mundo ama, todo mundo gosta, risada para piada gospel, todo mundo gosta, todo mundo gosta, mas é verdade, mas é verdade, chama para evangelismo e missões, de cinco pessoas que você chama, dois vão querer ir, é muito, e é muito, e é muito, sempre dizem, ah, eu estou ocupado, não vou poder, né, um compromisso, mas é, evangelismo e missões, irmãos, isso não é para quem tem patente, só para quem tem cargo, só para quem é, ah, eu sou um evangelista por ministério, não irmão, é para você que ama vidas, se você ama pessoas, ama vidas, evangelize, pregue, como eu vou pregar, no público, microfone, não, todo mundo quer isso, todo mundo quer o globo, o microfone na mão, todo mundo quer o holofote, todo mundo quer o palco, todo mundo quer o púlpito, enorme, todo mundo quer pregar nos templos grandes, enormes, ah, irmão, é pecado isso, não é pecado pregar a igreja grande, nem pequena, não é pecado, é a vaidade no coração do homem, mas, ontem, eu ouvi de um irmão, e eu recebi aquela palavra, o irmão disse assim, olha, é errado você orar para Deus encher a igreja, é, com certeza, e eu concordei, e ele explicou errado, você está orando para Deus encher a igreja, o que é isso, Deus não manda fazer isso, Deus manda você ir nos hospitais, nos leites, na favela, comunidade, nos becos, nas vielas, nas praças, nas comunidades, no vídeo anterior eu falei nos palácios, nos governos, porque Jesus veio tanto para o pobre, tanto para o rico, tanto para o governante, veio para todas, aí é onde, que eu falei no último vídeo, aonde estão as criaturas de Marcos capítulo 16, em versículo 15, mas você se chamar para uma festa, ah, meu irmão, todo mundo, a maioria, por exemplo, de 20 pessoas que você chama para uma festa, para comer um bolo, uma Coca-Cola, 18 vão, você chama para evangelismo, de 20 pessoas que você convoca, porque uma ordenança não é de quem chamou, é do ídia, está na Bíblia, e tu vai pagar com isso, Deus vai te cobrar no dia do juízo, onde estão as almas, Deus vai cobrar de igreja que não evangeliza, Deus vai cobrar de igreja que não faz evangelismo e missões, de 20 que tu chama, dois comparecem, eu já fiz evangelismo sozinho, eu já fiz evangelismo em dueto, eu e o irmão, irmão, está complicado, o amor de muito tem se esfriado, a ciência tem se multiplicado, hoje em dia o camarada está morrendo afogado, o outro veio te salvar, ele está filmando a morte do cara, então, evangelize, vai pregar, vai pregar meu filho, pelo amor de Deus, vai pregar o evangelho, vai pregar, evangelismo em missões, vai pregar o evangelho, isso é uma convocação do céu, isso aí foi um bate-papo aqui no canal, que Deus abençoe tua vida, abundantemente, em nome de Jesus, amém.